Música Música Ao chegar aqui na Catedral, eu percebi a necessidade de uma mudança, uma atualização do sistema de comunicação, visto que hoje a realidade virtual e a tecnologia são grandes instrumentos da evangelização. E a Catedral, pela sua proporção de acolhida, oferecer pelo Facebook, pelo site, pelos aplicativos, informações e melhores informações, é um método indispensável para que a gente consiga alcançar o coração de tantas famílias, de tantas pessoas que aqui na Catedral encontram um ambiente de fé e esperança. A maior expectativa da nova comunicação da Catedral está interligada aos meios que nós temos neste instante para poder comunicar e transmitir a boa nova do Evangelho. Quando você chega em grandes cidades como Nova York, Milão, Paris, o primeiro que você como católico quer saber é como é que você interactua com toda a igreja. E a Catedral do Coração quer ser isso. Alguém que chega em Londrina pode encontrar os horários não somente das missas ou dos atendimentos, se não de todas as atividades que estão aí. Então a expectativa é que este site seja um veículo de comunicação imediato, que as pessoas tenham acesso imediato e possam verdadeiramente interagir conosco e com toda a arquidiocese de Londrina. Nós recebemos o convite para participar desse projeto da nova comunicação da Catedral de Londrina e no fundo foi uma alegria imensa para nós, porque estaríamos participando também dessa história da Catedral de Londrina, da história da Igreja de Londrina. Iniciamos o projeto então colocando a imagem, a foto da Catedral no centro de uma folha e começamos a fazer algumas flechas sobre mídias sociais, site, o aplicativo, o trabalho com o dízimo, com as pastorais, no fundo para conceituar todo esse projeto de comunicação. E não percebemos que na verdade ali já estava começando, iniciando o conceito da Catedral de Londrina, dessa nova identidade visual. A comunicação é ferramenta indispensável para a igreja, é ferramenta de evangelização. É pela comunicação que se apresenta ao mundo, a pessoa de Jesus Cristo. Aqui na Catedral do Coração, a comunicação pelo site, pelas redes sociais, pelo aplicativo, é ferramenta indispensável. Primeiro, porque serve como instrumento de evangelização. E depois é um campo de harmonia, de formação em formação. Há tantas pessoas que vêm aqui, celebram, testemunham a sua fé, trabalham na pastoral. A comunicação da Catedral nesse novo sistema tem como objetivo fazer com que a Catedral seja a porta de encontro de Jesus com tantos fiéis que aqui se encontram. Acabamos de colocar no ar um novo site da Catedral de Londrina. Repaginamos o Facebook e em breve um novo aplicativo. E muitas outras ações na área de comunicação serão implementadas na Catedral de Londrina. Você sabe que a visualização é fundamental e a identidade é maior ainda. A nossa nova logomarca é importantíssima. É um grande coração que tem no meio a nossa Catedral, a Catedral do Coração. Acessando o nosso site, Catedral do Coração de Londrina, você não somente vai estar informado, você vai entrar em interação conosco, o seu pedido de oração, a sua súplica, a sua prece e especialmente todo tipo de atitudes que a Igreja de Londrina e a Catedral de Londrina oferecem para uma verdadeira evangelização. Assim mesmo, logo logo teremos o nosso aplicativo Catedral do Coração. Uma janela aberta para a comunicação com Cristo, nosso Senhor, com as pessoas e com toda a nossa realidade londrinense. Papa Francisco, nos pede sermos uma igreja em saída. E através da nova visualização da Catedral, eu e você estamos saindo da nossa zona de conforto para entrarmos num grande desafio. A Catedral do Coração espera você e cada vez mais quer contar com o seu apoio. Que o coração de Jesus derrame na sua vida e na vida das suas pessoas, aquelas que você ama, da sua família, benção de ternura, de misericórdia e de piedade. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe e até uma próxima oportunidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto